Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje a gente vai filmar debaixo da chuva. Tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui voltando ao trabalho depois da hora de almoço, graças a Deus. É chuva, é vento, é sol. É neve. É, neve. Aqui não, né? A gente vai de moto. Pode nevar que a gente vai. Tô brincando, galera. Como vocês estão aqui na minha cidade? Só chuva. Dei uma pequena improvisada aqui no microfone. Pra não molhar o microfone da câmera, né? Pensa bem. E vamos que vamos! Alex Dex aí, mais um dia. Deixa chover. Aqui na minha cidade, galera. Tá chovendo há vários e vários dias, sem parar. É, uai! Sem parar. Manhã, tarde, noite. Madrugada. E é isso aí, tá bom demais. Final de ano. Final de ano é assim mesmo. Tem que chover, porque é o normal. Depois chega ali. Fevereiro, março, abril. É aquela seca. Muito tempo sem chuva também não é bom. Vamos que vamos. Tô indo trabalhar. Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus aqui tudo ótimo. Foi de última hora. Tava saindo de casa. Eu resolvi colocar a câmera e filmar debaixo de chuva mesmo. Espero que o áudio aí desse vídeo esteja saindo certo. Vamos que vamos. É um vídeo rápido, galera. É assim, não tem nenhuma informação importante a passar no momento. Apenas um videozinho na chuva. Com essa câmera aqui, deve estar embaçado, né? Deixa eu tirar aqui. Com essa câmera aqui é a primeira vez que eu tô filmando na chuva. Tô chegando aqui no meu trabalho. Vídeo rápido, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal do Alex Dex. Dá essa moral, dá esse apoio aí. Todo dia tem gente nova chegando no canal. É, semana que vem ou esse final de semana eu vou estar fazendo uma live. Certo? Aquela live que vocês já conhecem do canal. Que a gente conversa ao vivo. E brinca com os inscritos. Tamo junto, galera. Chegando aqui. Grande abraço. Deixa o like aí. Se inscreva no canal, por favor. Se inscreva aí de graça. Você não vai pagar um centavo, tá ligado? Tamo junto. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL